O tema da aula hoje é, como sabais, a cidadania vista da perspectiva dos não cidadãos. Antes de tudo, é importante salientar, este é obviamente um tema muito importante, o qual a teoria política e a sociologia política convencional têm dedicado muita, muita atenção. E, portanto, há inclusivamente vários jornais internacionais por título de cidadania, ou de cidadania, citizen issues, etc. E esta é uma questão que, precisamente por ter todo esse tratamento, é muito difícil de trabalhar e de encontrar a perspectiva a partir da qual ela pode ser dada com alguma originalidade ou com algum interesse novo, digamos. Uma vez que parece que está tudo dito sobre a cidadania, o que falta agora é fazê-la, certamente. De todo modo, eu vou fazer um esforço para nós podermos avançar um pouco mais nesta questão. E o esforço é o seguinte. A cidadania, em geral, é concebida como o laço de pertença a um corpo político, a um grupo político. E, normalmente, esta ideia de laço, algo que prende, é fundamental como metáfora na cidadania. Porque este laço prende e protege. Portanto, o cidadão está protegido. E, normalmente, esta metáfora sobrepuja, domina outras metáforas possíveis. Por exemplo, a metáfora da mobilidade. Quem é cidadão pode mover-se facilmente, vendo o seu país, e pode, obviamente, também sair dele legalmente. Portanto, esta ideia de pertença é uma ideia que tem sido, obviamente, muito tratada ao longo do tempo. Sobretudo, para definir quem é a unidade de pertença. Porque, quando se fala de cidadania na Grécia Antiga, obviamente que é a cidade-estado. Não é outra entidade a maior que a cidade-estado. Hoje, quando se fala de cidadania, fala-se de Estado-nação. E, fundamentalmente, é isso. Apesar de, desde o Tratado de Maastricht, se falar de uma cidadania europeia, e muitos lutarem ou falarem por cidadania global. Mas, de facto, a cidadania tem essa entrada, hoje, fundamental, no Estado-nação. Até aí que não seja possível discutir a cidadania sem um triângulo, que é o triângulo que é conhecido em toda a ciência política, do nacionalismo, da soberania, da própria democracia e da sociedade civil. E, normalmente, a cidadania anda a ser discutida, no meio destas questões, com uma ou com outra ênfase. E um dos temas, entre os muitos, que se discute é se há continuidade ou não entre a tal cidadania grega, da cidade-estado, com a cidadania atual. Sabendo que houve, pelo meio, muitas outras formas de cidadania, unidades, por exemplo, nas cidades medievais, cidades italianas, por exemplo, onde também se começa esse conceito, é um conceito fundamental. Mas, obviamente, a gente olhar para a literatura, vê imediatamente que ela é extremamente eurocêntrica. Em todas as comunidades e em todas as culturas, há sistemas de pertença. Pertencer a uma comunidade, a uma unidade política, a um corpo político, é algo que aparece em todas as culturas, civilizações. E, portanto, a cidadania é uma maneira ocidental de falar destas questões. E não é fácil, de facto, dar um conteúdo muito forte à questão da cidadania por várias extensões que existem nela. Nós vamos abordar algumas delas no seguimento, mas as que são mais importantes são estas. A cidadania varia muito de conteúdo. O que é que consiste, o que é que é ser cidadão em Portugal, hoje em dia, ou na Espanha, ou no Brasil, ou no Bangladesh, ou no Nepal, significa que coisas, obviamente, vão ser diferentes. O conteúdo da cidadania, obviamente, varia muito. No entanto, a cidadania tem marcadores muito estáticos, que parecem homogenizar as coisas. Por exemplo, ter um passaporte, ter um bilhete de identidade. Ou se tem ou não se tem. Não se tem meio passaporte. Não se tem um passaporte e meio. Portanto, o marcador é estático, é fixo. O conteúdo real do exercício dos direitos e da proteção que está por trás da cidadania, esse varia muito. E esta é uma primeira tensão. Mas existem muitas outras. Uma outra tensão muito forte nesta discussão é a tensão entre direitos humanos e direitos de cidadania. Como já, certamente, para reparar esta dualidade estranha. Todos somos seres humanos, mas só alguns são cidadãos. Por que esta dualidade? Desde o início, esta dualidade está aí. Com consequências muito fortes. Porque, como podem imaginar, o cidadão, de alguma maneira, é alguém que tem uma âncora, tem uma proteção. A proteção do próprio Estado, a proteção do direito. Nos direitos humanos, o conceito de proteção é muito mais difuso. Há, obviamente, tribunais, há, obviamente, instâncias internacionais, mas não tem o mesmo grau, digamos assim, de densidade, de coercibilidade que têm os direitos de cidadania. E, portanto, ao longo do tempo, nós vamos sempre assistindo a esta tensão entre os direitos humanos e os direitos de cidadania. Será que os direitos de cidadania são apenas uns direitos humanos de segunda, de primeira qualidade, digamos assim, uma qualidade reforçada em relação aos direitos humanos? Esta é uma questão que tem vindo também a ser um dos grandes temas da discussão na cidadania. Uma outra, obviamente, é uma tensão entre o indivíduo e a coletividade. E aqui é a tensão entre direitos e deveres. Qual é o equilíbrio ideal entre direitos e deveres? Os cidadãos têm só direitos, os cidadãos têm deveres. Qual deve ser a proporção entre direitos e deveres no cidadão? Portanto, esta questão é uma questão que vai-nos seguir, mesmo hoje, também, ao longo da nossa palestra, como tem, aliás, percebido toda a discussão que está aqui envolvida na questão da cidadania. Por outro lado, é uma tensão entre este indivíduo e a coletividade, tem outra dimensão também de tensão dentro da cidadania. Os marcadores são estáticos, mas o que está lá dentro, as concepções, divergem. Por exemplo, fala-se, normalmente, de uma distinção entre a concepção liberal e a concepção republicana de cidadania. Porquê é que se fala disso? Bem, por aquelas tensões que vocês, certamente, verificam no vosso dia-a-dia. Isto é, o ser cidadão é um ser que está protegido legalmente, é um ser humano, cidadão, está protegido legalmente para fazer a sua vida, para tratar dos seus negócios e, portanto, ele pode ser totalmente passivo, totalmente individualizado, individualista, fechado, está protegido e nada mais. Esta é a concepção liberal, digamos assim, do cidadão. É um cidadão algo passivo. Aliás, porque a tíria liberal tem sempre essa ambiguidade em relação à participação. É que a participação, se for excessiva, é revolucionária e pode ser perturbadora. O melhor é que haja alguma dose de passividade. Portanto, como é que a gente articula a passividade e a participação? Apesar de que, na outra concepção da teoria liberal, da teoria política moderna, ao lado da concepção liberal há a concepção republicana. A concepção republicana, ao contrário, é a do cidadão ativo. É a do cidadão que vota, é a do cidadão que participa na vida política, é o cidadão que está na esfera pública, é aquele cidadão que a Hava Mas estudou quando estudou a esfera pública. E que ele vai analisar a queda desse cidadão, que era um grupo pequeno, relativamente no século XVIII, mas extremamente ativo na participação política, na discussão dos negócios políticos, um pouco como na polis grega, e que depois, com os meios de comunicação, com a colonização, como ele diz, da sociedade pelo dinheiro, e pelos médias e pelo poder, acabou por destruir essa capacidade. E o cidadão tornou-se mais pacífico. Ou seja, passou desse ideal republicano para o ideal mais liberal. Há esta tensão também aqui, entre a participação ou o individualismo do próprio cidadão, a sua passividade, uma sua participação, criticado por vezes por ser demasiadamente ativo, ou ativa, criticado por ser demasiadamente passivo ou passiva. Portanto, estas são discussões que têm estado, além de muitas outras, no conceito de cidadania. Por exemplo, a ideia de se pode haver uma cidadania coletiva, ou se o cidadão ou o cidadão tem que ser indivíduo. Se nós reconhecemos hoje a existência, reconhecemos a existência de direitos humanos coletivos, não haverá também formas de cidadania coletiva. Portanto, essa outra cidadania que está sobreposta em relação aos indivíduos. Portanto, é um tema extremamente controverso, um tema com prolongamentos e derivações muito complexas ao longo da modernidade, e quando se mexe no conceito da cidadania, mexe-se no conceito de ser humano que está por trás dele, sem-se dizer. Por exemplo, se eu salientar uma das especificidades europeias eurocêntricas da discussão dos direitos humanos e dos direitos cívicos, neste caso, mais dos direitos cívicos, foi aquela geração dos três, aquele conceito das três gerações de direitos, do Marshall, direitos cívicos, direitos políticos, direitos económicos. O que obviamente é uma experiência inglesa e de alguns países europeus, de maneira nenhuma é uma experiência universada. Mas se vira-lhes bem, quando se fala de direitos cívicos, o direito de liberdade, o direito de expressão, a ideia que está por trás, o ser humano que está por trás desse direito, é um indivíduo. Óbvio, não. Quando eu falo de direitos políticos, o direito de eleger e ser eleito, por exemplo, eu já não é o mesmo indivíduo. É já um ser socialmente envolvido, politicamente envolvido. É um indivíduo, sim, mas é um indivíduo politicamente ativo. Portanto, metido dentro de uma comunidade e a participar nela. Quando eu falo dos direitos económicos, esse ser é um ser individual, é um ser social, obviamente comprometido, socialmente pela sua comunidade, mas é também um ser de classe. Porque o direito económico e social é o direito que procura minimizar a desigualdade social. Reconhece a desigualdade social. Portanto, mostra que a igualdade dos cidadãos é formal e, sendo formal, esconde muita desigualdade. E, para obviar parte dessa desigualdade, criam-se direitos sociais e económicos. Portanto, o indivíduo aí já é um indivíduo que pertence a uma classe, que pertence a um extrato social e que, portanto, não é, digamos, uma identidade abstrata como o indivíduo dos direitos. Portanto, vê que há uma discussão muito rica neste conceito de cidadania que, em meu entender, ela continua a ser interessante, e eu penso que é importante discutir, mas há uma certa saturação destes temas. E, por isso, a minha abordagem hoje é uma abordagem transgressiva, eu diria, a esta discussão e que tem que parte deste pressuposto. Normalmente, nós olhamos para a cidadania e vemos que, ao lado dos cidadãos, estão os que estão excluídos da cidadania. E, portanto, a cidadania é como uma forma mais rica de proteção social, de proteção política, de proteção legal perante o direito, e, ao lado dela, estão os excluídos. Estão aqueles que não pertencem à cidadania. Podem até estar ao país, são imigrantes, imigrantes legais ou ilegais, como se diz, com papéis ou sem papéis, com documentos ou sem documentos. Podem ser outras entidades, mas eles estão excluídos. Portanto, o direito de cidadania e o conceito de cidadania normalmente é discutido no contexto daqueles que pertencem, e é bom, e daqueles que estão excluídos, isto é uma situação, porque não são cidadãos. O que raramente se discuta é em que medida o conceito de cidadania exclui ativamente. Não é que haja excluídos, é que a afirmação do próprio conceito de cidadania na tradição eurocêntrica é excluente, cria exclusão social, cria excluídos. E, portanto, o que nós devemos fazer para abordar a cidadania de uma perspectiva a partir das hipistemologias do Sul é, sem parar, abordar a cidadania a partir da perspectiva daqueles que não têm. Quem não têm. Portanto, as hipistemologias do Sul conviveram na primeira aula, como disse, nós vamos especificar ao longo destas aulas os diferentes temas em que as hipistemologias do Sul são revelantes. Na primeira aula, como viram, a hipistemologia do Sul são um conjunto de procedimentos hipistemológicos e de validação do conhecimento que assenta nas práticas dos grupos sociais que têm sofrido sistematicamente as injustiças do capitalismo, do patriarcado e do colonialismo. E, portanto, é essa orientação hipistemológica que agora aqui, na questão da cidadania, nos vai levar a analisar a cidadania a partir da perspectiva daqueles que eram não têm. Porquê? Porque o ser cidadão não é apenas o clamar por uma realidade que é ao lado de quem está protegido e é cidadão. Por outro lado, há os outros que não estão protegidos e não são cidadãos, é ver a ligação entre as duas coisas. E, em que medida, é que os conceitos que nós manejamos de cidadania são próprios, eles próprios são produtores de explosões na nossa sociedade. Vamos, então, ver como é que a gente pode abordar esta questão. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é esta. É, para mim, uma das coisas mais intrigantes. Que a cidadania, apesar de ser cada vez mais precária para quem a tem, é cada vez mais preciosa para quem a não tem. é algo intrigante porque a destruição do Estado Social, os cortes nos direitos sociais e económicos, têm cada vez mais vindo a fragilizar a posição do cidadão. Os seus níveis de proteção são inferiores, são mais frágeis. E, no entanto, aqueles que não são cidadãos estão muito piores e aspiram a essa cidadania. Porquê que a cidadania, sendo assim cada vez mais precária, é, no entanto, tão preciosa no nosso tempo? A primeira coisa para nós podemos abordar este tema vai ser a origem deste conceito. E a origem deste conceito para o Estado moderno, talvez quem o formulou melhor foi a Ana Arendt. Ser cidadão não é apenas ter direito ou ter direito. É ter direito ou ter direito. Portanto, não é algo que lhe seja concedido, digamos assim, como caridade, a partir de uma entidade mais alta ou superior a ele ou a qualquer, é, no entanto, é basicamente uma, um direito que se tem a ter direito. E isto é que é a cidadania. Como é que ela surge na sociedade pós-revolucionária, pós-revoluções do século XIX, no Estado moderno que nós conhecemos? Ela surge fundamentalmente baseada na metáfora do contrato social. Não há cidadania sem contrato social. O contrato social é a metáfora fundadora da modernidade política, e da economia no centro, então, o contrato através do qual os cidadãos sendo eles iguais não podem entrar em outro tipo de relação que não seja um contrato, porque ninguém lhes pode dar ordens, porque são todos iguais. Portanto, é que tem que ser mesmo um contrato entre iguais. O contrato através do qual o cidadão abandona o Estado de natureza e constrói uma sociedade civil. O Estado de natureza, como vimos, é analisado de uma maneira muito e concebido de uma maneira muito diferente por Auguste, Locke ou por Rousseau, vocês têm isso na crítica da razão do Lento, mas de todo modo essa metáfora fundadora está lá. É essa passagem que é significativa e fundamental e fundadora da cidadania, porque quem é a partir da sociedade civil que se criam direitos e deveres que constituem a cidadania do Estado. Ora bem, para criticar a cidadania ou para começar a ver a cidadania da perspectiva dos que não são cidadãos, a primeira coisa que a gente tem que interrogar é o conceito de sociedade civil. E como certamente já saberão à medida que o curso avança e que o programa de pós-colonialismo avança, a proscrição do programa, no texto para além do pensamento da visão, aí está a minha crítica ao conceito de sociedade civil, como já vinha aliás da crítica da razão do lento e da gramática do Estado. E a crítica fundamental que eu faço a partir das hipistemologias do Sul é que essa narrativa da modernidade ocidental, dessa supressão da sociedade da Estado de natureza a caminho de uma sociedade civil, essa supressão é muito parcial. essa supressão é reveladora de uma realidade ao mesmo tempo que é oculta de outra realidade. Porque essa supressão só ocorre nas sociedades metropolitanas e não nas sociedades coloniais. Nas sociedades coloniais vai continuar a haver o Estado de natureza e as colónias são vistas fundamentalmente como Estados de natureza, é assim que o Robs o caracteriza, é assim que o Locke o caracteriza. Portanto, do outro lado da linha, para aqueles que conhecem o pensamento aviçado, não há sociedade civil, há Estado de natureza. E é por isso que as normas, os direitos, as formas políticas, os sistemas políticos que vigoram deste lado da linha, nas sociedades metropolitanas, não vigoram do outro lado. Para lá há outras formas de organização. É evidente que vai haver nas colónias uma sociedade civil, mas é extremamente pequena e racializada. inicialmente são conjuntos de colónios que vivem nessa colónia. Depois vai ser estendido aos assimilados. Mas é sempre um grupo muito pequeno. A grande maioria das pessoas são concebidas daquela, da colónia, são concebidas como vivem em estado de natureza. São os indígenas, são os selvagens, aí eles não se aplicam de maneira nenhuma as normas. E portanto, o pensamento abissal da modalidade vai-nos impedir que a gente veja as linhas, a linha abissal. E que penso que tudo passou de dar uma presa para a sociedade civil. Não. A modalidade ocidental é caracterizada através, exatamente, do capitalismo e do colonialismo pela coexistência da sociedade civil no Estado de natureza. Ela não é superada, elas coexistem. Só que não é visível essa coexistência. A gente não se dá conta porque está do outro lado da linha. está invisível. E do outro lado da linha, como dizia o Pascal, para além do enquanto não há pecados. Do outro lado da linha é outra coisa que funciona. E é por isso que como vocês viram, o pensamento abissal, a gente analisa o direito laboral na Europa no século XIX como o grande, a grande vitória do movimento operário no sentido de lhes dar cidadania, como já vamos ver. E é o grande sinal e o grande sintoma de que o Estado começa a ser contraditório e obviamente atendo também às necessidades das classes populares, esse direito laboral, que agora está a ser, como sabeis, bem está a ser atacado, é o mesmo direito que do outro lado da linha, esse direito não é um direito facilitador, não é um direito protetor, é um direito penal. É o trabalho forçado, é o trabalho escravo. só que nós vamos teorizar todo o direito de trabalho como se não existisse trabalho forçado e trabalho escravo, que na altura estavam a ser ativamente promovidos do outro lado da linha. E é por isso que a gente hoje ainda os tem, sempre lá estiveram. Estão a ver? a primeira crítica é esta, a sociedade civil vai coexistir com o Estado da natureza. A cidadania tem que conviver com a não cidadania. O Estado de direito tem que conviver com o Estado de não direito. A situação em que a gente se encontra é um pouco essa. A ilegalidade, o não direito ou a legalidade é constitutiva do Estado de direito. Não é só a legalidade e o princípio e o primário do direito. É o seu oposto. Os dois coexistem. Existem de uma maneira que nós dificilmente podemos ver ou visibilizar bem. portanto o campo da cidadania começa a ser um campo mais complicado do que o que se pode imaginar. Mas se eu começo por problematizar a cidadania a partir do conceito da sociedade civil então eu tenho também que prosseguir na problematização da sociedade civil. E então a primeira problematização foi aquela que vos apresentei. A sociedade civil é uma construção importante como é como de construção da sociedade política ela coexiste na modernidade ocidental com o seu contrato através do polonismo. E como sabeis do pensamento da missão essa realidade não desaparece com o fim do polonismo político. Continua até aos nossos dias. Ou seja há Estados de natureza hoje e nesse texto eu analiso outros. Mas a segunda problematização que eu tenho que fazer da sociedade civil é uma que muitos de vós já sabráis já sabráis mas que estarei aqui neste contexto tenho que rever rapidamente é que a sociedade civil tal e qual como eu a uso não a uso sem adjetivo se faz. E eu distingo três sociedades civiles na sociedade que são formalizados que o meu trabalho conhecem para a gente não são eu desenho facilmente as três sociedades civiles. A sociedade civil íntima civil dos Estados aqui porque não há a separação como estava da sociedade civil é a separação Estado sociedade civil mas a sociedade civil sem Estado. A sociedade civil íntima é este símbolo mais próximo do Estado íntima exatamente porque quem está nesta sociedade civil são os cidadãos que estão tão próximos do Estado que até nem precisam de ter direitos têm privilégios têm acesso ao Estado muito facilmente privatizam o Estado para os seus interesses por isso é uma sociedade civil íntima é uma única do Estado noutro contexto chamei-lhe a sociedade civil secundária é o facto de um Estado sob outra forma depois temos a sociedade civil estranha que é a sociedade de todos nós é a sociedade dos direitos e dos deveres daqueles que realmente não podem privatizar o Estado não têm força para privatizar o Estado não têm esses privilégios só têm a proteção do direito e da legalidade e a fragilidade obviamente tem essa proteção porquê? porque o direito coexiste com o não direito a legalidade coexiste com a ilegalidade portanto a ilegalidade dos poderosos pode vir afrontar a legalidade porque lutam estes portanto a sociedade estranha é a sociedade do comum dos mortais mas há depois comum já vão ver como há metáforo é forçada aqui a última a mais ampla digamos o extrato exterior é o que eu chamo de sociedade civil incivil portanto incivil é o contrário da sociedade civil aqui vivem aqueles que realmente não têm verdadeiramente direitos formalmente tem lesão mas não os podem exercer eles estão sujeitos ao direito de veto dos mais perigos eles não podem exercer os seus direitos na prática são mais súbditos que cidadãos isto chamo eu a sociedade civil incivil noutras formulações os que estão sujeitos os que estão na sociedade civil incivil são os que estão na situação de fascismo social outra conceito equivalente a este e obviamente quem está em fascismo social está num estado de natureza isto aqui é de facto um estado de natureza dispersal é um estado onde não há a ordenação sociopolítica que vigora para todo o sistema na prática sociológica não existe independentemente das declarações da princípio então três formas de sociedade as sociedades distinguem-se precisamente pelo tamanho destes círculos uma sociedade pode ter uma enorme sociedade antes dizia-se que as sociedades do terceiro mundo tinham chamado terceiro mundo tinham uma grande sociedade civil íntima que eram todos aqueles que podiam aquele que era grande digamos assim relativamente mas de todo modo era um grupo que privatizava o estado as elites as oligarquias depois uma pequena sociedade civil estranha do comum das pessoas e depois uma enorme sociedade civil e civil de alguma maneira o que a social democracia na Europa quis fazer foi reduzir esta e reduzir esta ampliando esta a social democracia é isso é ampliar a sociedade civil estranha e fazer com que a sociedade civil e incivil através da redução das desigualdades sociais seja cada vez mais pequena e que a sociedade civil íntima através da aplicação do direito do aprofundamento da democracia da luta contra a corrupção das formas mais intensas da democracia que não menos sociedade civil íntima menos sociedade civil e incivil e mais sociedade civil estranha e esta é a luta o que nós podemos dizer de alguma maneira se olhamos para a crise da Europa neste momento e para outros o que nós estamos a ver é que esta está em aumento há uma sociedade civil obviamente íntima no nosso país cada vez mais a gente vê os grandes os grandes que não deixam de ir a crescer no meio de uma crise global em toda a população como eles crescem é a sociedade civil e privatizaram o Estado e portanto têm a possibilidade de controlar têm salários absolutamente fabulosos acumulam todas as pensões e todos os salários que nos aproveitam e entretanto está aumentando esta a quebra dos recursos a crise dos direitos está a fazer com que a sociedade civil e civil esteja outra vez aumentada são aqueles cidadãos que são formalmente cidadãos mas que de facto são uma situação de sublitos estão sujeitos ao direito de veto de um poder que não é democrático o poder do patrão como vocês veem nos meus textos no caso do trabalho obviamente que num contrato individual de trabalho o patrão e o empregado são exatamente iguais do ponto de vista jurídico mas um tem a família a passar fome e o outro tem o dinheiro de lhe dar a possibilidade de dar emprego portanto quem tem a família a passar fome e não há um direito social de trabalho tem que aceitar as condições que o patrão tem é veto o patrão tem um direito de veto sobre as condições e é isso para que nós caminhamos em muitos aspectos da nossa sociedade portanto esta ideia de que existe esta forma sociedade civil é esta tensão contraditória entre sociedade civil e estado de natureza que é sempre uma maneira onde os critérios políticos e sociais e jurídicos não se aplicam de facto no texto do pensamento abissal vocês veem por exemplo como eu falo do Guantanamo como exatamente o estado de natureza onde não se aplica ao estado de direitos está para além do legal e do ilegal é o sem lei as sociedades têm todas uma margem de sem lei e essa margem tem vindo a aumentar é margem dos estado de natureza em meu entender portanto esta estratificação interna da sociedade civil ajuda-nos a analisar exatamente o melhor possível penso eu algumas das contribuições que nós vamos encontrar no conceito de cidadania por o qual eu agora não tenho ora bem sendo assim e sendo estas as condições da sociedade civil o conceito de cidadania sobreposto a isto está a ver o conceito de cidadania não existe se não sobreposto a isto e portanto já estão a ver que o conceito de cidadania independentemente dos marcadores está e depois tem em si toda a contradição das relações de poder que estão aqui nestas formas de cidadania de alguma maneira a cidadania está aqui e aqui aqui realmente ela é uma entidade formal que pouco aquece ou pouco refece para quem efetivamente está nessa situação e quando olhamos para o mundo e não apenas para os cantos protegidos do mundo se calhar há no mundo muito mais gente na sociedade civil e incivil do que em todos os outros portanto nós trabalhamos com conceitos universais que de facto se aplicam a uma minoria de pessoas no mundo tem sido essa a minha crítica ao Abra Mais tem sido essa a minha crítica às concepções do Norte é nós podemos universalizar a partir de uma situação muito particular ocultando naturalmente porque estamos cegos pela linha avissada não a vemos e ao não vermos a linha ela não nos deixa ver é a dialética da linha avissada não vemos a linha ela não nos permite ver o outro lado da linha vamos então com este olhar um pouco mais crítico vamos encontrar agora vamos nos encontrar de novo com o conceito de cidadania por aqui já estão a ver que se calhar este discurso da cidadania dos direitos da cidadania é um discurso que como eu comecei a produzir domina completamente a teoria política hoje mas para a grande maioria do mundo as pessoas do mundo são mais objetos deste discurso do que sujeitos deste discurso tal e qual como acontece com os direitos humanos são mais objetos de discursos de direitos humanos do que sujeitos de direitos humanos o mesmo se passa com os conceitos de cidadania portanto vamos ver uma sociologia das ausências que é própria das hipostomogias do sul aplicado ao conceito de cidadania e portanto lá está os não cidadãos e quais são portanto as grandes as grandes limitações do conceito de cidadania o conceito de cidadania temos que o ver prever-des bem qual é a lógica do conceito de cidadania a lógica na teoria política liberal que foi quem a melhor visão a cidadania assenta nisto assenta nisto em duas obrigações políticas que são elas constitutivas dos direitos também é a obrigação política vertical entre o Estado e os cidadãos pois doutra não há proteção no Estado protege porque é uma obrigação quer dizer se não houver proteção não é esta obrigação vertical e por outro lado uma obrigação política horizontal de cidadão a cidadão os cidadãos têm um dever de legaldade entre eles da organização de convivência social de relações sociais próprias da sociedade civil e não próprias do Estado da natureza digamos assim da ilegalidade ou do prazer total como seria para Rousseau ou então da dor total como seria para Hobbes ou para Locke portanto a obrigação política horizontal não pode ser separada da obrigação política vertical o que significa que quando uma fracassa fracassa a outra é exatamente assim que eu estou a ver o que está a passar nos nossos países a obrigação política está a fracujar vertical e quando ela fracaja a obrigação entre os cidadãos também diminui por exemplo aumentos de criminalidade aumentos de violência etc as duas obrigações são coexistentes e pertencem-se e a dialética delas é a maneira como elas se organizam na sociedade como é que elas se complementam como é que elas se organizam sendo certo como digo que nenhuma delas nenhuma delas pode existir sem a outra e a fragilidade de uma acarreta a fragilidade de outra não é o contrário vejam que isto é exatamente o pensamento antineolibrado o pensamento antineolibrado para fortalecer esta linha eu tenho que enfraquecer esta o estado é o oposto da sociedade civil logo eu tenho que fortalecer a sociedade civil para fortalecer a sociedade de vida tenho um estado fraco realmente isto é a teoria neoliberal a teoria liberal não é assim a teoria liberal é diferente para ter uma sociedade civil forte é preciso ter um estado forte democrática é forte não estamos a falar de ditadura é por isso que a Suécia tem um estado forte e uma sociedade civil forte o estado não é o oposto da sociedade civil é o outro lado da sociedade civil mas neste momento nas teorias do mirante do neoliberalismo ele é o oposto da Suécia e portanto para que a sociedade civil floresce é preciso que o estado se degrade o que nós estamos a ver em muitos países do mundo e não só aqui na Europa é que a degradação do estado acarreta a degradação da própria sociedade civil mas isso é a nossa posição e vamos tentar analisá-la um bocadinho mais se a obrigação vertical regula as relações entre os cidadãos e o estado a obrigação política horizontal regula as relações entre os cidadãos o contrato social é isto isto é a metáfora do contrato social é assim tão simples quanto isto vamos então ver que toda esta construção assenta numa sociologia das ausências isto é assenta na existência de não cidadãos o conceito toda a construção da cidadania assenta e expõe a existência de nossos cidadãos e é o próprio digamos assim excludente na medida na sua própria formulação como vamos ver daquilo que não é cidadania são três tipos de não cidadãos que nós vamos distinguir alguns já me terão ouvido falar nisso mas obviamente que este é o tema desta aula primeiro tipo de não cidadão são os não humanos o segundo tipo são os sub-humanos e o terceiro tipo são os humanos disfuncionais portanto para nós analisarmos a cidadania do ponto de vista das hipotermogias do sul vamos passar exatamente a analisar cada uma destes três destes três entidades que na cultura liberal moderna não são cidadãos alguns porque não podem ser outros porque não é conveniente o seu alguns como uma questão de princípio por uma questão de princípio somos não humanos toda a teoria da cidadania contemporânea é uma teoria que assenta na ideia de que só pode ser cidadão quem é humano seres humanos portanto quem não é humano seres humanos vivos obviamente quem não é ser humano vivo não pode ser cidadão e portanto este critério parece totalmente incluente incluente isto é todo ser humano vivente então está toda a gente quem é que fica de fora pois é é que nesta concepção ela esconde exclusões que já vamos ver quais são e que são óbvias dentro deste sistema mas não são óbvias se olharmos para o mundo a partir das epistemologias de saúde são dois os critérios que podem justificar esta falsa inclusão de que a cidadania é para todos os seres humanos vivos o primeiro é o critério da existência isto é só é para ser o direito dos humanos a cidadania só se aplica aos seus vivos humanos vivos o que é que isso significa? os antepassados não têm direitos portanto não se aplica o conceito do direito aos antepassados porque eles não estão vivos tampouco têm direitos as gerações futuras porque não estão vivos porque só pode ser cidadão só pode ter direitos quem está vivo as gerações futuras não estão vivas portanto há aqui logo uma exclusão que pareceu óbvia na cultura ocidental é extremamente excepcional ao nível do mundo quem vem da África quem vem da América Latina quem vem da Ásia sabe que em muitas comunidades sobretudo nas comunidades rurais mas também nas comunidades urbanas aqueles que partiam outra cosmovisão os antepassados são parte da comunidade os antepassados são são consultores fala-se com os antepassados conversa-se com os antepassados mas respeitam-se os antepassados então se faz-se tudo isso é porque eles existem se eles não existissem não se respeitavam por outro lado noutras culturas as gerações futuras são fundamentais no cuidado que se tem por exemplo da natureza e a geração futura é parte constitutiva de uma comunidade dinâmica sobretudo porque o conceito de geração futura é o próprio problemático porque para nós a geração futura é uma geração que entra dentro da concepção linear do tempo para que uma geração futura numa concepção circular é totalmente diferente é aquele que numa circulação está a ser portanto se cada momento do tempo circular leva todos os restantes obviamente que a geração futura está presente está noutro momento do círculo mas está presente claro na concepção do tempo linear isso não conta há um passado há um presente e um futuro e o presente é sempre o mais pequeno no nosso conceito infinito é o futuro e o passado é longo portanto esta critério é um critério excludente com uma cheia de pressupostos culturais que no entanto estão naturalizados porque nós quem vive nesta cosmovisão ocidental partilha dela e portanto acha isto tudo natural não faz sentido que os passados que os anos passados tenham direitos como não faz sentido que as gerações futuras tenham direitos agora liguem por exemplo isto a conflitos da terra que nós temos hoje na África e por todo o mundo liguem isto por exemplo à questão ecológica se as gerações futuras tivessem direitos talvez estivéssemos na mesma situação que estamos hoje teríamos talvez outra leitura do desenvolvimento se as gerações futuras tivessem esses direitos o segundo critério de exclusão que está oculto dentro do conceito de cidadania é o da incomensurabilidade há entidades que são incomensuráveis com os humanos e como tal não podem ter direitos humanos e são incomensuráveis porque são incomensuravelmente superiores é o caso de Deus ou porque são incomensuravelmente inferiores que é o caso da natureza e portanto qualquer destas entidades é incomensurável com o ser humano e como tal não é de lhe aplicar qualquer critério de cidadania não podem ser cidadão porque um é infinitamente superior ao humano e outro é infinitamente inferior ao humano é a natureza ora isto tem uma coisa tem um pressuposto cá dentro que é óbvio dentro de uma cultura ocidental mas que visto de outra cultura e visto das epistemologias do sul significa algo que é nada e está muito longe de ser natural é que estas concepções estas concepções ao mesmo tempo que criam hierarquias abissais isto é o homem o ser humano no meio um Deus lá em cima uma natureza lá em baixo a metáfora é essa não é? essas essas tensões digamos assim essas incomensurabilidades fazem com que essas entidades estejam à nossa disposição Deus está totalmente à nossa disposição nesta cultura eu posso creio ou posso não acreditar nele posso acreditar nele posso não acreditar posso segui-lo posso não ser está a minha disposição é totalmente é incomensuravelmente superior a mim mas eu disponho dela à minha vontade é isso que se chama o secularismo a natureza é infinitamente inferior eu disponho dela como quiser sou proprietário tenho a propriedade privada dela eu cultivo não cultivo ponho adubo não ponho adubo ponho fertilizante não ponho fertilizante eu destruo corto o árvore não corto ela é minha a natureza está à minha disposição o Deus e a natureza estão à nossa disposição nesta formulação e é por isso que o secularismo é para Deus o que a propriedade privada é para a natureza o secularismo é para Deus o que a propriedade privada são estas formas disponibilidade total destes anos portanto há aqui uma uma explosão abissal que nos interessa analisar porque se calhar nós vamos também aqui começar a ver os problemas que estas concepções têm numa outra aula nós vamos falar dos direitos da natureza nesta concepção não é possível direitos da natureza também não é possível direitos da natureza também vamos discutir isso o que vai ser uma aula muito difícil como pode imaginar para um secularizado como eu mas vou fazer um esforço porque eu acho que a teoria só avança se a gente for para além de nós em cada momento não é um tema de hoje é um tema de mal dedicado às questões da espiritualidade da religião mas de todo modo já estão a ver onde está aqui a base a base é esta e claro obviamente a exclusão da natureza também a exclusão dos direitos da natureza que vamos analisar assim em segundo lugar há um conjunto de sub-humanos que também estão excluídos da cidade o conceito moderno da humanidade não existe sem o conceito de sub-humanidade ao longo de toda a história há sempre um grupo sub-humano um grupo sub-humano é aquele grupo que é inferior e que por ser inferior tem que ter mais direitos do que de vez tem que ter mais de vez do que de vez a ele não se lhe aplica ou a ela não se lhe aplica a equação direitos e de vez que é própria da da doutrina liberal porque eles são inferiores e portanto as hierarquias que se estabelecem de tutoria por exemplo são a consequência da inferioridade não são a causa da inferioridade são a consequência da inferioridade porque são inferiores os dois que eu analiso no texto também do Abissal tem que ver com o amor do pensamento da Abissal são exatamente a mulher e o colonizado as duas grandes formas dos sub-humanos na modernidade ocidental são a mulher que obviamente cuja sub-humanidade precede o próprio capitalismo mas vai ser instrumentalizado ativamente pelo capitalismo e pelo colonialismo criando formas acrescidas de exploração e de dominação onde se combina o colonial o capitalismo e com o patriarcado portanto ela de alguma maneira é uma exploração condensada porque tem assim várias formas de dominação e o colonial o colonial o colonizado o colonizado é por natureza inferior ao colonizador desde o início da conquista ela vai ser justificada nessa base não se pode justificar a colonização senão na base da inferioridade dos colonizados porque são selvagens porque são inferiores porque são primitivos etc e portanto é o tal fardo do homem branco é o fardo civilizatório a relação portanto este conceito de sub-humanidade exclui da cidadania porque a cidadania é ter uma proteção total e essa proteção total exige que esteja em pleno exercício destes direitos e destes deveres agora aqueles que não têm capacidade para exercer esta dupla obrigação estão fora da cidadania e portanto as mulheres e os colonizados e podemos estender isto a outros grupos obviamente que nós vamos ter inclusivamente as crianças e os adolescentes também são formas de exclusão da cidadania assentes também em critérios de inferioridade não os trato especificamente nos meus textos mas podem perfeitamente acrescentar-se e certamente outros que nós podemos pensar o que é interessante é ver esta ideia de que há critérios de inferioridade que precedem à cidadania portanto a igualdade que a cidadania estabelece oculta a desigualdade que está antes dela e portanto ela não se aplica a esses grupos porque eles não são suscetíveis de serem iguais os critérios de desigualdade os critérios de inferioridade que estão por trás do sub-humano são obviamente critérios que ficam ocultos portanto há aqui a ideia de sub-humanidade é uma ideia muito fundamental para entender a humanidade contemporânea acho que hoje a nossa vida política a nossa vida social não se entende sem esta dialética de humanidade e sub-humanidade é fácil tratar gente como se fossem sub-humanos continuamos a fazer nos dias nas nossas sociedades sempre com coisas estranhas mas lá estão a maneira como os imigrantes que vêm do norte da África e são mortos como tordos no Mediterrâneo é porque verdadeiramente não são humanos se qualquer soldado americano morrer naquelas condições seria um olhar internacional que podia levar ao fim de um governo qualquer que o exerce e que são aos milhares são destruídos dessa forma e estou a falar em contexto não é um contexto de guerra porque no contexto de guerra ainda é pior portanto esta ideia de sub-humanidade é uma ideia que nos faz pensar obviamente claro que estes sub-humanos têm lutas nada disto é feito sem lutas mesmo os não humanos essa seria a parte mais controversa desta aula qual é a vingança de Deus de ter sido excluída da cidadania livre-arbítrio 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 talvez a natureza parece-se a vingar a natureza parece que fala ela parece que está a resistir os sub-humanos obviamente são as lutas sociais as mulheres lutam e têm lutado e vêm lutando desde há muitas décadas séculos contra esta forma de discriminação e nem sequer ainda hoje conseguiram a plena humanidade e a plena cidadania em muitos países aqui no coração da proteção social e política os colonizados a mesma coisa quando a gente pensa que o colonialismo continuou sob outras formas depois da independência sobre as formas do neocolonialismo sobre o colonialismo nas relações sociais o racismo que é uma emergência direta do colonialismo moderno é o racismo que a gente existe que a gente tem hoje nas nossas sociedades portanto essas formas de sub-humanidade estão aí são as formas o racismo não existe sem esse critério de sub-humanidade e é por isso que ela é extremamente resistente a qualquer lógica de cidadania porque implícito o racismo é uma inferioridade de base são inferiores acabou e portanto podemos fazer com eles coisas que não podemos fazer com os outros há um terceiro grupo que tem vindo a ser excluído da da cidadania que são os humanos desfuncionais também durante algum tempo humanos não autónomos as mulheres participavam também disso mas o exemplo mais no princípio da teoria liberal são os trabalhadores os trabalhadores começam por não ser cidadãos precisamente porque não são autónomos os mais radicais da revolução inglesa são os levelers continuam a pensar que os trabalhadores não devem ter direitos direitos de cidadania direito de votar por exemplo não devem ter direitos políticos porque não são autónomos porque como trabalham sob o domínio do empregador eles vão votar em quem o empregador disser em quem o patrão disser não são bons cidadãos não têm condições para ser bons cidadãos e portanto não devem ter direitos cíclicos e políticos portanto esta é uma luta que à partida estão também com uma lógica absolutamente impecável aliás toda a lógica humanística é impecável para excluir os sub-humanos se lermos os textos do século XVI dos humanistas não há coisa mais maravilhosa do que os textos de inclusão humanista para poder depois dizer que aqueles por esta razão não podem ser humanos pois claro quanto mais brilhante é a concepção da humanidade mais facilmente justifica que alguns não sejam é por isso que os índios não podem ser e é por isso que como vocês vêem aí no pensamento da Bissal a bula do Paulo do Papa Paulo III a dizer que os índios também têm algo foi preciso um Papa dizer em 2337 que este não há algo porque antes nem se tinha portanto é esta exatamente esta conquista de cristãos sem critérios que são universais que depois servem facilmente para excluir porque eles são tão digamos assim tão dinâmicos tão maravilhosos que não podem ser consprocados com a existência desses seres entre eles portanto essas populações dos humanos desfuncionais de alguma maneira começa com os trabalhadores e os trabalhadores também com lutas sociais tal e qual como as mulheres vão a pouco e pouco conquistando os seus direitos de cidadania e o trabalho de facto é um grande caminho de acesso à cidadania das grandes massas populares foi através do trabalho através do movimento operário através dos direitos sindicais que vão construindo os direitos sociais que se vai construir a cidadania é uma luta a luta por sufragio das mulheres e dos trabalhadores é uma luta contínua e que aliás maravilhosa de seguir e é onde o Estado começa a deixar de ser um Estado capitalista de uma maneira acrítica para ser um Estado capitalista contraditório porque as lutas populares estão dentro da sua legislação estão dentro dos tribunais estão dentro do próprio sistema político portanto os trabalhadores vão ser o trabalho vai ser a grande via de acesso à cidadania e ela é uma via de acesso à cidadania porquê? precisamente porque percebe esta ideia do contrato social porque os trabalhadores exatamente estão numa posição de fragilidade mas para nós podermos vencer essa posição de fragilidade a solução não é recusar-lhe direitos a solução é dar-lhes força suficiente para eles poderem exercer está aí o direito de trabalho o direito de trabalho é isso o direito de laborar é a forma de obviar a fragilidade do trabalhador individual para que ele possa ser um cidadão por exemplo possa discuter na constatação social as condições de trabalho portanto não é recusar a cidadania mas é fazer por assim dizer uma discriminação positiva para que o trabalhador que está numa forma economicamente numa posição frágil poder obviamente poder ter condições de exercer a cidadania portanto o contrato social é fundamental para entender isto esta solidariedade constituída por estas duas obrigações ora o que nós vemos com o neoliberalismo atual que reina na Europa e no mundo é que estamos a passar de um paradigma de contrato social para um paradigma de contrato individual e o contrato individual não tem nada a ver com o contrato social mas nada é uma diferença da adjetiva que é totalmente substantiva porque o contrato social impacta um falso contrato porque é um falso que pretende promover uma igualdade real o contrato individual aceita a desigualdade real como um dado e não lhe toca portanto o contrato individual é o oposto para o contrato social e é isso que estamos e como eu digo dos humanos desfuncionais são aqueles que não devem ter hoje direitos de cidadania sobretudo os direitos sociais e económicos e como veem no meu trabalho veem isso na gramática do tempo e mesmo na razão indolenta veem as duas situações da crise do contrato social o que eu chamo o pré-contratualismo e o pós-contratualismo o pré-contratualismo é dos jovens que nunca vão entrar no contrato social nunca vão ter trabalho com direitos verdadeiramente e o pós-contratualismo são os trabalhadores que tiveram trabalho com direitos e que agora perdendo esses trabalhos estando desempregados já não voltam certamente a ter um trabalho com os mesmos direitos que tinham anteriormente portanto estão fora do contrato social e se vir-nos bem até aos 25% até aos 25 anos vejam as taxas de desemprego e portanto as condições que são possíveis para estes jovens no pré-contratualismo e a partir dos 45 um homem ou uma mulher que se desemprega também já não tem grandes possibilidades de voltar a ser empregado com direitos em Portugal foram duas as gerações de trabalhadores que tiveram direitos depois de 25 de abril os netos são a geração portanto é esta a situação dos cidadãos que são digamos assim disfuncionais eles terem direito a um obstáculo à acumulação e como tal não faz sentido que o tenha e aqui há um outro conceito que nós também temos vindo a utilizar que é bastante mais amplo que é o das populações descartáveis durante muito tempo ele foi usado para a África e a vingança dos conceitos é essa hoje está a ser usado na Europa ele foi usado aliás por um homem que querem pôr outra vez até o querem pôr penso eu foi um dos candidatos à liderança do Banco Mundial que era atualmente presidente da África e quando o diretor do Banco Mundial veio dizer que realmente o grande problema da África é que há populações descartáveis temos que aceitar que há populações que não podem ser exploradas são descartáveis para o capitalismo estão a ser deixadas à sua saúde estão a ver não pode não pode haver cidadania quando uma população é descartável isto é podemos viver sem ela pelo contrário é um obstáculo atrapalha portanto o conceito de população descartável é um conceito importante porque todos estes sobretudo os sub-humanos mas também estes humanos descartáveis têm características interessantes vistas do ponto de vista da teoria liberal são grupos inertes não se veem como organizações políticas não se veem agrupados não se veem como ativos como associações de interesses não se veem um indígena organizado uma mulher organizada 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 tudo isso é extremamente ameaçador para este conceito de cidadania liberado que nos domina portanto esta teoria da cidadania mostra-vos o lastro de exclusão em que ela assenta que se calhar é hoje mais visível porque os próprios critérios de inclusão estão em crise e portanto dominam os critérios de exclusão sobre os critérios de inclusão e portanto no momento em que há exclusões não abissais isto é daqueles que estavam incluídos nós começamos a ver as exclusões abissais aqueles que nunca foram incluídos ou aqueles que nunca foram pensados como sendo incluídos portanto eu penso que estas formas de exclusão nos devem fazer pensar que hoje como não estou tempo não existe cidadania sem a não cidadania e que portanto a cidadania em muitos países é algo extremamente selético e no momento em que a precariedade da inclusão aumenta e a precariedade dos direitos e a fragilização dos direitos aumenta nós estamos exatamente em condições de analisar melhor as formas de exclusão as consequências sociais deste modelo são como podem imaginar difíceis de abarcar mas o contrato social a sociedade civil é acima de tudo uma metáfora de estabilidade a sociedade civil surge supera-se o estado da natureza se virem bem é preciso reler realmente esses autores grandes autores deste passado são todos homens brancos erocentes que passam e pecados é que realmente para o sol o prazer era total mas também era imprevisível era instável então não se podia sustentar a sociedade ela decaiu por si próprio para o óbvio e logo sobretudo para o óbvio é a sociedade da violência sustentável não há estabilidade uma pessoa pode ser morta pode ser destruída a metáfora do contrato social é a metáfora da estabilidade sob um magma de caos um magma de instabilidade o que nós estamos a ver hoje é que à medida que se aprofunda o neoliberalismo a estabilidade que conta é a estabilidade dos mercados não é dos cidadãos os cidadãos que tomem ansiolíticos os mercados não podem tomar ansiolíticos os ansiolíticos do mercado são os nossos salários são as nossas pensões são a geração dos direitos a estabilidade de se virem bem isto é a grande progressão da democracia a estabilidade é fundamental hoje o cuidado a ética do cuidado que vem de toda a teoria feminista e das culturas asiáticas africanas há uma ética de cuidado hoje só que se aplica para os mercados vejam como eles são tratados como não se podem dizer certas coisas para não ofender como não se podem porque eles são muito sensíveis isto é a ética de cuidado só que não é aplicada a crianças ou aos seres humanos que a gente deve cuidar é aplicada para os mercados e é exatamente isto que está a permitir o quê? está a permitir o seguinte é que se esta relação se fragiliza esta relação se fragiliza portanto nós estamos a assistir em alguns países ainda há pouco tempo estava no México e vejo isso que é muito bom que olhem para esta realidade europeia olhem para outra realidade o que está a acontecer quando estas duas obrigações são postas em causa é que o Estado perde o controle do monopólio da violência ilegítima e quando o Estado perde o controle da violência ilegítima que é a que está aqui começa a violência aqui descontroladamente aqui e aqui isto é o próprio Estado usa violência ilegítima para militarismo que é hoje um dos grandes mal em muitos países milícias privadas existem no Brasil existem na Colômbia existem na América Latina existem por todos lados existem em África ou seja paramilitarismos associados ao Estado porque pode haver paramilitarismo não diretamente associado ao Estado são formas diferentes de paramilitarismo mas portanto uma criminalidade através de um Estado que não podendo usar a violência legítima usa a violência ilegítima foi sempre assim nas colónias aquilo que não se podia fazer quando havia controle internacional fazia-se por grupos especiais ou por outras formas que permitiam toda a destruição e toda a violação dos direitos salários é exatamente hoje assim também no Iraque o que não podem fazer os exércitos do lado fazem-se cenário portanto nós temos sempre este paralelo de uma violência ilegítima que ao ser fragilizada dá origem a uma violência ilegítima só que ela depois não é apenas a que vem aqui do Estado é aquela que ocorre também aqui e que é muito difícil de ver inclusivamente as separações entre elas o feminicídio por exemplo no México é das coisas mais atrozes que nós podemos imaginar como é que é possível isto ao corpo na cidade de Juárez em menos de um ano são 400 mulheres sou muito amigo da mãe de uma delas que é uma grande lutadora em cidade de Juárez por a defesa das mulheres da filha que também morreu e das jovens de Mótica quando a vi a última vez já não a vi tinha a visto antes no México pois já está nos Estados Unidos ameaçada tem que sair das sociedades de Juárez e depois já não gostou de ir para a cidade de Juárez pois está nos Estados Unidos desesilada porque as ameaças em cima dela são tão grandes porque é que são as ameaças? é exatamente porque as duas violências estão ligadas há uma complicidade nítida entre a violência ilegítima estatal e a violência criminal que é também política pela sua dimensão portanto há aqui a fragilidade desta relação política que está a fragilizar os direitos e que está a fragilizar a cidadania tem ainda uma outra dimensão que eu não vos posso deixar falei nisto recentemente no projeto mas acho que é bom socializar com todos vós é os Estados isto tem muito a ver com o que eu disse há pouco também sobre o Estado de natureza é mesmo dentro das sociedades metropolitanas dentro deste lado da linha a necessidade que os Estados sempre tiveram para poder baixar os critérios de legalidade e de proteção social e de proteção política e legal isto é fragilizar as formas de proteção que estão dentro da cidadania encontrando alguns argumentos que é o inimigo externo foi assim muitas vezes que fez com que se criassem Estados de exceção a suspensão da Constituição por Estados de exceção Estados de emergência não é outra coisa senão uma degradação da proteção civil política e social em nome de um objetivo fundamental maior que está ameaçado a unidade nacional a soberania nacional o que seja o que é que nós estamos a assistir hoje é Estados de exceção não declarados eu acho que a Constituição de muitos países da Europa em Gruda está suspensada mas na mais pura normalidade destroem-se direitos cortam-se direitos cortam-se canções cortam-se serviços sociais não há nenhum Tribunal Constitucional que reaja e portanto parece que está tudo numa normalidade ora historicamente os Estados tiveram muitos motivos ou recorreram a muitos dispositivos para baixar os parâmetros da proteção e os parâmetros da legalidade o que nós estamos a viver na Europa é a crise a crise económica e financeira é o critério é um dispositivo repressivo para baixar os níveis de proteção noutros continentes eles tiveram três grandes motivos três grandes dispositivos que foram todos eles utilizados para baixar o patamar da legalidade o primeiro foi a luta contra o comunismo que permitiu atrocidades produtivas porque a luta contra o comunismo exigia uma luta inérgica para vencer o inimigo que ameaçava totalmente depois da queda do muro de Berlim a luta contra o comunismo é seguida pela luta contra o terrorismo vejam é outro dispositivo que vai permitir ao Estado baixar a proteção e aumentar a classibilidade vejam hoje que as leis antiterroristas como elas são muito mais punitivas como os direitos dos avisos são muito mais limitados precisamente porque foi preciso baixar em nome do terrorismo e em alguns países hoje o México é um bom exemplo mas não só é a luta contra a droga luta contra o comunismo luta contra o terrorismo luta contra a droga o passe cego na Europa é a luta contra o déficit orçamentado mas no fundo são lutas são dispositivos que tornam possível ou de estados suspender garantias suspender direitos sem que haja um estado de exceção declarado qual é a diferença entre os anteriores e este último é que os anteriores a luta é contra o comunismo o terrorismo ou a droga são luta contra marginais gente totalmente desigual da gente do cidadão normal a quarta forma o algo é o cidadão normal é o cidadão que obedece a lei é o cidadão que não faz as neiras é o cidadão que vai à escola é o cidadão que tira diplomas que segue cursos esse é o que é o algo e não o perigoso comunista ou o perigoso terrorista ou o perigoso narcotraficante mas estas formas existem hoje como degradação através de um grande instrumento global que o Estado usa e que não só o Estado são as forças sociais hoje que dominam aí o Abarmas tinha razão realmente os próprios meios de comunicação social e as agências internacionais que é a cultura do medo e a cultura da morte nós vivemos em sociedades onde se manipula o medo onde o objetivo é ter cidadãos atemorizados amedrontados fragilizados que o que mais querem na vida é segurança vigilância mais polícias mais prisões mais câmaras de vigilância quanto mais houver mais protegidos estamos é o sindroma da punitividade nas nossas sociedades para o cidadão amedrontado o cidadão atemorizado o cidadão isolado não pode não vai reagir não vai resistir não vai revoltar-se a manipulação do medo é exatamente para destruir a capacidade de rebelião a capacidade de resistência a capacidade de desobediência e é por isso que uma teoria crítica da cidadania tem que começar pela desobediência tem que começar pela resistência e é por isso que a sua perspectiva é a perspectiva de que não são cidadãos e portanto é preciso começar a mostrar a fragilidade desta construção para podermos ver as alternativas que se escondem as alternativas que são possíveis porque o grande esquema da naturalização e da banalização do horror é este mesmo é impedir que se veja uma alternativa é assim que o horror se banaliza perante os nossos olhos portanto para lutar contra a banalização do horror é preciso analisar o horror benigno dos conceitos que tudo incluem e que afinal tanto excluem é esta a perspectiva da teoria da cidadania que vos deixo aqui muito obrigado de lutar